Alex, tô te pedindo numa boa, tá ligado? Entende o meu lado, na época a gente tava junto, hoje eu tô namorando, já tô seguindo a minha vida e, pô, meu namorado sabe quem é você, sabe da história que a gente passou junto, aí você pega e conta toda essa história, ainda mais do lance da moto, Alex. O lance da moto me queima. Então, meu, se você quiser bater de frente, derrubar essa música. Se eu fosse você, eu excluía. Mano, queria entender por que essa mina tá arrumando essa confusão toda. Primeiro que a música não fala o nome de ninguém. Entendeu? Segundo que eu não vou deixar de lançar uma música porque ela quer e por causa de uma mulher também. Não vou deixar de lançar. Não fiz música nenhuma pra ela. Aí vem ela com essa loucura toda aí que eu não tô entendendo. Tá mandando, ó. Alex, o que você aprontou, minha vida? Jesus, ela tá falando de moto, tá falando que não sei o que, que você fala da moto, que você tá enxerindo ela, que na música ela tá desenhada como uma golpista e todo mundo sabe que é ela, porque ela é famosa. Tô entendendo? Se ele falar pra mais alguém essa merda que ele tá falando, eu vou achar essa moto no inferno e eu vou acabar Alex, ela tá falando que na música você fala de uma moto e que